Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra mais um vídeo e hoje o tema do vídeo é um tema que vocês amam que é hidratação caseira. Eu preparei uma hidratação caseira muito baratinha e poderosa principalmente pra quem tem as cutículas muito abertas, pra quem tá com as pontas assim ó, todas espigadas então hoje a hidratação será usando soro fisiológico, isso mesmo. Sabe aquele sorinho que a gente compra pra fazer curativo, pra limpar machucado soro fisiológico, o pH dele é bem parecido com o pH do nosso cabelo, por isso que ele vai fechar as cutículas ele vai ajudar a fechar as cutículas e consequentemente o seu cabelo vai ficar mais alinhado, mais macio, mais brilhoso a hidratação ela é muito fácil de fazer, você vai precisar de apenas alguns ingredientes e eu tenho certeza que se você testar você vai adorar. Então chega de falar e vamos agora pro passo a passo. Então a máscara que eu vou usar hoje é essa banho de verniz da Forever Liss. Você pode usar qualquer máscara que você tiver na sua casa e a quantidade é uma quantidade que você acha que seja suficiente pro seu cabelo. Eu vou colocar uma tampinha desse Bepantol Derma o Bepantol ele tem um alto poder hidratante, então essa hidratação ela entra realmente na fase de hidratação do cronograma capilar caso você não tenha um Bepantol, você pode colocar qualquer ampola de vitamina que você tiver essa por exemplo é vitamina A e eu paguei R$1 na loja de cosméticos. Vou usar o meu soro que eu paguei somente R$3 olha que baratinho gente, dá pra todo mundo fazer hein? E a quantidade é uma tampinha do vidrinho do Bepantol então a gente vai misturar bem agora esses produtinhos pra ficar uma mistura bem homogênea apesar de ficar bem líquido, é bem fácil de aplicar nos fios e gente, eu apenas lavei o meu cabelo com shampoo eu usei esse da Trans, ele é um shampoo bem hidratante, você pode utilizar qualquer um se você quiser utilizar o shampoo anti-resíduos, pode utilizar e eu apenas lavei o meu cabelo com shampoo eu não passei condicionador. Comecei a aplicar a máscara, então eu fui aplicando mecha por mecha é sempre importante você ir massageando as suas mechas assim como eu tô fazendo pro produto realmente penetrar nos seus fios então gente, eu vou colocar uma toquinha, mas caso você não tenha, pode colocar papel alumínio ou uma sacolinha plástica de supermercado, que o resultado é o mesmo vou deixar agir durante 30 minutos então depois que eu tirei a máscara do meu cabelo, eu enxaguei o meu cabelo normalmente não precisa de aplicar o condicionador, caso você queira, pode aplicar eu particularmente não apliquei, eu enxaguei o meu cabelo normalmente e aí depois que eu já tinha saído do chuveiro, que eu tirei a água, o excesso da água do meu cabelo com a toalha eu coloquei um pouquinho do meu sorinho dentro desses vidrinhos sabe esses vidrinhos de spray mesmo? eu coloquei aqui dentro e eu gorrifei por todo o meu cabelo então depois que eu saí do chuveiro, eu apenas tirei o excesso da água com a toalha e aí eu peguei esse sprayzinho e vim aplicando por todo o meu cabelo passei o meu protetor térmico, normalmente sequei, tá gente? você faz depois da sua finalização normal essa hidratação, ela é recomendada pra todos os tipos de cabelo todo mundo pode fazer, inclusive a gestantes o soro fisiológico, ele é um produto assim, como eu posso dizer, bem suave é algo bem delicado, que não vai agredir os seus fios que não vai ter contra-indicações geralmente o soro você encontra em todas as farmácias, tá bom? é muito fácil de encontrar e é muito baratinho como eu disse, não tem contra-indicação qualquer cabelo pode fazer com químicas, loiras, com tintura, não tem problema qualquer cabelo pode fazer o soro, ele tem mais ou menos a mesma função do vinagre de maçã o vinagre de maçã, ele vai ter a função de fechar as cutículas devido ao seu pH, ele vai ter a função de alinhar os fios e o soro também tem essa função então se você quiser fazer duas vezes por semana não tem problema, não tem contra-indicação não vai estragar o seu cabelo podem confiar e se você testar essa hidratação na sua casa tira uma foto bem bonita do seu cabelo e me marca lá no Instagram pra eu poder ver, pra eu poder curtir aliás, se você não me segue segue aí que é Ficando Gata A e curta lá a minha fanpage que é Ficando Gata A também então é isso aí meninas eu espero que vocês tenham gostado dessa dica maravilhosa eu trouxe agora o soro pra minha vida eu vou fazer sempre essa hidratação porque eu gostei muito eu percebi assim que as minhas pontinhas ficaram bem como eu posso dizer elas estão assim bem macias ó, como vocês podem ver se vocês gostaram então não se esqueça de clicar em gostei e se você ainda não é inscrito não se esqueça de se inscrever aqui no canal e bora chegar a 200 mil galera então compartilha mostra o canal pras suas amigas pras suas primas e é isso aí um grande beijo fiquem com Deus e tchau até o próximo vídeo